A série se destacou por incluir personagens de diferentes origens étnicas, promovendo uma representação mais diversificada na televisão infantil. 52. Corey como mentor. Em muitos episódios, Corey assumia o papel de mentor para Sophie e seus amigos, mostrando seu crescimento e responsabilidade. 53. Conflitos de adolescente. A série abordava conflitos típicos da adolescência, como inseguranças e rivalidades de maneira leve e humorística. 54. Amizade com o pessoal da Casa Branca. Corey desenvolveu amizade com alguns membros do pessoal da Casa Branca, como a cozinheira e o segurança, que acrescentaram mais humor à trama. 55. Episódios baseados em festivais. A série frequentemente apresentava episódios que se baseavam em festivais e feriados, como o Natal e o Dia de Ação de Graças, trazendo um clima festivo. 56. Interesse romântico. O interesse romântico de Corey era uma parte importante da trama, criando momentos divertidos e embaraçosos. 57. Humor familiar. A série se destacou pelo seu humor familiar, abordando temas que eram apropriados e engraçados para todas as idades. 58. Episódio sobre tecnologia. Um episódio explorou o impacto da tecnologia nas relações familiares, abordando como a tecnologia pode aproximar ou afastar as pessoas. 59. Série de transição. Corey na Casa Branca serviu como uma transição para muitos jovens que cresciam assistindo o Disney, ajudando a manter o interesse deles na programação. 60. Estreia em 2007. A série estreou em 2007 e rapidamente ganhou popularidade entre o público jovem. 60. Série 1. Novo tema musical. A segunda temporada apresentou um novo tema musical, que refletia as novas aventuras e o crescimento dos personagens. 62. Dança e música. O show frequentemente incluía números de dança e música, permitindo que os atores mostrassem suas habilidades artísticas. Ses referências históricas. Alguns episódios faziam referências a eventos históricos, proporcionando uma maneira divertida de aprender sobre a história dos Estados Unidos. 64. Episódios de conflito. A série tinha episódios que exploravam o conflito entre Corey e outros adolescentes, mostrando como ele lidava com a rivalidade. 65. Interações com outros estudantes. As interações de Corey com outros estudantes da escola traziam um novo nível de drama e comédia à série. 66. Influência na moda juvenil. A série influenciou tendências de moda entre os jovens, com os personagens frequentemente usando roupas que eram populares na época. 67. Promoção da amizade. A amizade entre Corey e Newt era um dos pilares da série, destacando a importância de ter amigos leais. 68. Aventuras e desventuras. Os episódios frequentemente levavam Corey e seus amigos a aventuras inesperadas, resultando em muitas situações engraçadas. 69. Episódios de crescimento pessoal. Vários episódios mostravam Corey e seus amigos aprendendo lições valiosas sobre responsabilidade e honestidade. 70. Legado duradouro. Mesmo anos após o seu cancelamento, Corey na Casa Branca continua a ser lembrada e celebrada por fãs da Disney, mantendo seu legado na memória coletiva. Essas curiosidades revelam ainda mais sobre a série e como ela se destacou durante sua exibição, conquistando o coração de muitos fãs. Agradecimentos pessoal. O que você já fez? Agradecimentos pessoal. Sucesivamente. Agradecimentos pessoal.